E eu faço esse desafio para todos os ouvintes desse podcast. Se você me apresentar uma empresa tradicional que tenha uberizado e que esteja hoje liderando o mercado de curadoria, você pode me mandar um e-mail que eu mando um livro para você. Você sabe o que é uberizar uma empresa? E já ouviu falar de curadoria? Então se você se interessa por inovação, esse capítulo do ResumoCast vai lhe trazer um ponto de vista privilegiado sobre o assunto. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do ResumoCast com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. O mercado hoje está trabalhando com a ideia de, primeiro, ele não percebe a mudança de modelo administrativo e ver continuidade onde a gente está vendo quebra de modelo administrativo. Então eu formo pessoas para lidar com essa complexidade. Como é lidar com o mercado em que eu tenho uma cooperativa de táxi que tem um modelo e o Uber que é outro modelo administrativo. São duas coisas incompatíveis. E o complicado da história é que se eu plantar cooperativa, não nasce Uber. Então como é que eu faço para nascer Uber? Esse é o Carlos Nepomuceno, o Nepô. Ele é o autor do livro Administração 3.0 e fundou a sua própria escola de estratégia digital, onde prepara profissionais para diagnosticar o mercado atual, que ele diz ter dois modelos administrativos incompatíveis. Imagina que você está dirigindo o seu carro numa estrada cheia de curvas e bem movimentada. Só que ao invés de olhar para frente, você só pode olhar para o seu espelho retrovisor. Agora pense em um empreendedor gerenciando o seu negócio e usando um modelo de administração que só olha para como as coisas têm sido feitas até agora, que só olha para o passado. Isso não seria um problema se a gente tivesse razões para acreditar que o mundo vai ser muito parecido com o passado. Mas a realidade é que o comportamento das pessoas tem mudado drasticamente, em uma velocidade tão grande, que dá para assumir com muita certeza que os problemas do futuro vão ser muito diferentes dos problemas do passado. A questão é que administrar esse cenário exige do empreendedor um modelo novo para administrar as soluções desses problemas, que afinal de contas são novos. Esse modelo é o que o autor chama de Administração 3.0. Mas isso quer dizer que você deve evitar olhar para o passado? Evitar olhar para o retrovisor? O empreendedor do futuro que vai conseguir enfrentar as crises, que vai aproveitar as oportunidades e crescer em meio a elas, é aquele que entende os dois modelos de administração, o 2.0 e o 3.0. É aquele que usa ferramentas, formas de pensar e estratégias de acordo com o estágio que se encontra o seu empreendimento, para entender o contexto diferenciado que está ao seu redor. É o que o autor chama de bimodal. O mundo fica obsoleto porque o ser humano cresce demograficamente. Muito se fala em complexidade, fala em mundo complexo. A complexidade é baseada. A complexidade para o ser humano é um aumento demográfico. Uma coisa é a gente ter uma sociedade com 3 milhões de pessoas, a outra é ter 6, a outra é ter 8, a outra é ter 10, a outra é ter 1 ou 300 milhões. Conforme a gente vai aumentando a população, a gente tem necessidade de dar um upgrade. Primeiro nas tecnologias de informação e comunicação, depois surge uma nova linguagem e depois da nova linguagem surge um novo modelo administrativo. Quando eu olho para o Uber, eu vejo um novo modelo administrativo, porque o Uber usa uma nova linguagem. O Uber usa uma linguagem que dispensa a necessidade do gerente, dispensa a necessidade do gestor, porque através das estrelinhas, através dos cliques, através das avaliações dos motoristas, eu não preciso mais de um gerente. E é isso que cria o exponencial do Uber. Agora então vamos preparar o terreno para o que está por vir nesse episódio. Como é que você define a espécie humana? O que você é? Será que você é apenas a sua profissão? Eu sou um doutor, eu sou um palestrante, eu sou um diretor executivo. Será que você é apenas um evento que ocorreu na sua vida? Eu sou o pai do Joãozinho ou da Mariazinha, eu sou um autor de dois livros, eu sou o responsável pela implementação do projeto tal. Segundo Nepo, você é um sapiens, que vive em um tecnoplaneta próprio. Mas o que isso quer dizer? Se trata de um ser humano que muda toda vez que novas tecnologias se massificam, permitindo resolver de maneira mais eficiente tanto os novos quanto os velhos problemas. O autor vai mais além e diz que nós criamos uma tecnocultura e que somos parte de uma tecnoespécie. Na realidade, é a única tecnoespécie do planeta em que vivemos. As outras espécies, os outros animais, eles conseguem evoluir sim, mas muito lentamente, através da genética. Eles adaptam o seu corpo físico e ficam mais aptos a lidar com os problemas que afetam as suas espécies. Enquanto nós, seres humanos, não resolvemos problemas mudando o nosso corpo geneticamente, mas criando ferramentas, o que chamamos de tecnologias para evoluir em qualquer circunstância. Por isso que a nossa evolução é muito mais rápida e bem mais complexa do que todas as outras espécies. Você, sapiens, apresenta o comportamento de engolir tecnologias. Quer saber o que é isso? Imagine um site de notícias divulgando o lançamento de um novo trator ou um novo modelo de avião. Isso é considerado tecnologia para você? Não, porque nós já nos familiarizamos com ela. Nós já engolimos elas. Agora, imagina aí uma notícia sobre blockchain e inteligência artificial. São ferramentas assim como o trator e o avião, mas não foram ainda engolidas por nós, humanos. Pelo menos não até o ano de 2018. Desconsidere esse comentário se você está escutando esse podcast por volta de 2118, pois o blockchain e a inteligência artificial já estarão tão banalizadas e incorporadas ao nosso dia a dia que nem irá soar mais como uma tecnologia, apesar de ser uma. É, porque as pessoas fazem esses números, né? Revolução 4.0, Revolução 3.0. Só que quando você pergunta para o cara, e eu faço sempre uma sugestão para todos os meus alunos e deixo também para os teus ouvintes, toda vez que o cara começar a fazer projeções para o futuro e começar a falar, o cara tem que levantar o dedo e perguntar quais são as justificativas que a pessoa tem para fazer aquelas afirmações. Se a pessoa tem justificativas plausíveis, ela está desenvolvendo ciência. Se ela não tem explicações plausíveis, ela está fazendo vidência. São duas coisas totalmente diferentes. Ciência é o estudo da verdade a partir de justificativas plausíveis. Evidência, que é o que o mercado está fazendo hoje em relação ao digital, é chutes sem nenhum tipo de justificativa. Ah, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. Tá, mas quais são as suas justificativas? E aí não tem justificativa nenhuma. Quando eu falo de administração 3.0, eu estou trabalhando em cima de uma base de justificativa, que eu digo o seguinte, que toda vez, e aí eu estou pegando os canadenses e toda a minha base teórica vem da Escola Canadense de Comunicação, o que os caras dizem? Toda vez que você muda a mídia, você muda a sociedade. Então nós temos três grandes etapas da sociedade humana. Nós temos uma era oral, que aí seria a era 1.0, de uma mídia que definiu determinado modelo administrativo da sociedade. Depois eu tenho uma fase oral escrita, em que eu invento a escrita e aí tem mudanças profundas na sociedade, que seria o modelo de administração 2.0. E depois eu tenho agora a chegada de um novo modelo administrativo, que é o 3.0, que é o que eu estou chamando de curadoria. A administração é a capacidade do ser humano de se organizar para resolver os seus problemas, para sobreviver e para existir. Então, a administração é eterna. Só que a gestão, que a gente chama hoje de gestão, a gente diz que é sinônimo de administração. Dentro da minha visão, como eu penso hoje, a gestão, ela é um modelo administrativo que foi construído baseado nas linguagens que nós tínhamos antes da internet. Então eu tinha a linguagem oral escrita, eu precisava de um gestor que ia garantir a qualidade de produtos e serviços através das linguagens que eu tinha. Então, tudo que você tem dentro de uma empresa hoje que pratica gestão é eu tomo decisões orais, eu tomo decisões escritas, tudo tem que passar por uma pessoa para que essas decisões orais escritas sejam tomadas e as pessoas recebem, os subordinados, recebem as decisões orais escritas e a partir dali as coisas funcionam. Esse é o modelo que a gente tem e esse modelo ficou obsoleto. O autor utiliza uma analogia muito interessante para explicar uma mudança profunda que está acontecendo na linguagem humana. Até pouco tempo atrás, o mundo era bem mais simples e também habitado por menos pessoas. De certa forma, as coisas aconteciam mais lentamente. As empresas, os negócios, conseguiam resolver os problemas das pessoas com um sistema de gestão bem parecido com a linguagem dos mamíferos. Mas Renata, como assim? Presta atenção. Os mamíferos se organizam principalmente por ruídos e sons, a linguagem falada nossa. Eles precisam de líderes alfa para organizar bandos, que são muito mais eficazes em bandos pequenos. Tem limitação de tempo e limitação geográfica. Calma, você já vai entender. Agora pense no momento histórico da humanidade atual, onde a população mundial cresce em uma velocidade assustadora e mais tecnologias são inventadas para conectar quem antes vivia isolado. É como se, aos poucos, a nossa espécie sapiens ficasse mais parecida com um formigueiro do que com um bando de mamíferos. Mas o que significa isso? Isso quer dizer que em um formigueiro, por exemplo, por causa da enorme quantidade de indivíduos e as complexas relações entre eles, a linguagem sonora não funciona mais. E a humanidade está, aos poucos, aprendendo uma nova linguagem que replica um pouco, a linguagem química. Essa linguagem química é mais eficaz para administrar um formigueiro. Por quê? Não tem limitação de tempo e lugar, não tem um líder alfa e é utilizada por espécies com alta densidade demográfica. Você já viu formigas trabalhando em equipe? Procure assistir, então, um documentário sobre elas. Já parou para pensar como cada pequena formiguinha sabe se é hora de trabalhar na construção do formigueiro ou se é hora de sair à procura de elementos na floresta? Imagina como seria difícil se elas tivessem que pegar instruções com algum líder. Pois é, não é isso que acontece. Elas recebem instruções químicas. Isso mesmo, cada indivíduo do formigueiro tem a capacidade de trocar com os demais substâncias químicas. Essa é a linguagem. É assim que elas entendem se é o momento de atacar ou fugir, por exemplo. É assim que elas se comunicam. Essa é a linguagem dos rastros. Agora, olha que interessante. Já percebeu que, hoje em dia, para saber se alguém é um bom taxista, é só ver o número de estrelinhas que ele tem no aplicativo? Isso não se parece com a linguagem de rastros? As mudanças de linguagem têm o poder de criar novas civilizações. Segundo Nepô, a migração do modelo de sobrevivência dos mamíferos para os insetos é o aspecto mais disruptivo e inusitado da revolução digital que estamos presenciando. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O ser humano precisa utilizar as linguagens para organizar a administração. Todo modelo de administração é organizado em cima das linguagens. Fica mais fácil pensar nos animais. Os animais, para poder se organizar, eles usam linguagens também. Então, o lobo, por exemplo, ele uiva o leão. Ele ruge, de vez em quando ele dá aquela urinada aqui, ali, para marcar o território dele. Então, ele vai estabelecendo determinadas linguagens que são a estrutura básica para que ele possa se organizar. Cada animal tem um tipo de linguagem e a linguagem é compatível com o modelo de administração daquela espécie e compatível com o tamanho da espécie. O ser humano não é diferente. O ser humano também tem linguagem que estrutura o modelo de administração. Mas existe algum fator que impacta os seres humanos e que não está presente no reino animal? Diferente dos outros animais, o ser humano, ele tem complexidade demográfica progressiva, isso é auto-evidente, a gente sai de 1 para 7 bilhões em 200 anos, linguagem progressiva, modelo de administração progressivo, porque a gente não pode continuar fazendo pelo mesmo modelo de administração se a gente for aumentando a população. Chega um determinado momento que a gente tem que fazer uma guinada. Essa é a grande descoberta do novo século, do novo milênio, que a gente está trabalhando em cima dos autores que começaram a pensar sobre isso. Então, qual é o grande objetivo do mundo digital? É trazer uma nova linguagem para a sociedade humana, permitir um novo modelo de administração para que a gente possa lidar melhor com a complexidade demográfica progressiva que a gente tem. A linguagem dos rastros é a grande novidade que a internet traz, que não é visível para a maior parte das pessoas. Quer dizer, as pessoas acham que dar estrelinha para o Uber é a coisa mais boba do mundo. Mas ali ela está usando a linguagem dos rastros. Por quê? Porque no momento que eu, vamos pensar, há 15 anos atrás eu nunca compraria uma bateria de celular de uma pessoa do Piauí. Por quê? Porque eu não confio nesse cara. Eu não conheço o cara do Piauí. A minha linguagem oral escrita, para eu poder comprar do cara, eu teria que ter alguns amigos meus no Piauí que teriam que me dizer que aquele cara é um cara honesto para eu poder fazer negócio com aquele cara. Como eu não tinha essas pessoas lá, eu não fazia negócio com esse cara. Quando eu tenho o Mercado Livre que usa a linguagem dos rastros, o que acontece? Cada pessoa que compra desse cara do Piauí a bateria vai dizendo para os outros e vai criando um conhecimento sobre essa pessoa e essa pessoa vai se transformar. Ele passa a ser um conhecido digital. Porque ele era um desconhecido oral escrito, ele passa a ser um conhecido digital. Por quê? Porque a reputação dele está na janela. E a partir daí eu começo a fazer negócio com esse cara usando uma linguagem que eu não tinha antes, que é a linguagem dos rastros. Então ele vai criando uma reputação no Mercado Livre, vai dando estrelinha para ele, vai dando aquela reputação e eu olho para aquela reputação e falo, opa, esse cara aqui já vendeu 800 baterias e não tem nenhuma reclamação. Então esse cara é um conhecido para mim. Ele não é um cara que vai me dar calote. A dificuldade de me dar calote é muito maior do que se eu comprar de um cara que não tem a mesma reputação. E é essa linguagem dos rastros que me permite criar o Airbnb, que me permite criar o Uber, que me permite criar o YouTube, que me permite criar o Facebook, que me permite organizar o Google. Tudo o que a gente está fazendo hoje é usar uma linguagem nova que me permite a partir disso criar novos modelos administrativos que criam confiança entre os antigos desconhecidos que passam a ser conhecidos digitais. Então a linguagem do rastro, para todo mundo sabe o que é. Todo mundo já faz isso, mas as pessoas não chamam desse nome. Aí você vai perguntar, qual é a espécie que usa a linguagem dos rastros? Os insetos usam a linguagem dos rastros. E por que os insetos usam a linguagem dos rastros? Por que eles adotaram a linguagem dos rastros? Porque é uma complexidade muito grande. O formigueiro são milhões de formigas. Então não tem condição numa estrutura complexa do formigueiro eu poder organizar o formigueiro no modelo dos viões ou dos lobos que tem o Lideralfa. Então as formigas abriram mão do Lideralfa, a rainha não faz parte do modelo de administração, ela só reproduz e as formigas se entendem como a gente faz no Waze, como a gente faz no Mercado Livre, as formigas se entendem através de curtições, estrelinha, curtições, etc. Então a grande guinada que a gente está passando nesse século é a passagem do modelo mamífero que a gente está usando na gestão que tem o Lideralfa para o modelo dos insetos para a gente poder fazer isso. Então quando a gente fala de transformação digital, para valer, a gente está falando de uma transformação do modelo de gestão mamífero para o modelo dos insetos, o modelo das formigas que é a curadoria. E a estrutura básica que a gente pode fazer isso é a linguagem dos rastros. Sem a linguagem dos rastros, a gente não teria Uber, não teria Airbnb, porque as pessoas não confiariam uma na zona. A linguagem dos mamíferos, a sonora, é o que o autor considera a administração 2.0. ele chama esse modelo de gestão. A administração 3.0 leva em conta a mudança gradual da nossa nova forma de se comunicar, que é através das linguagens químicas dos rastros deixados. Lembra das formigas? A administração 3.0 é caracterizada pela curadoria. Mas o que é curadoria? Segundo a definição do livro, é um conjunto coordenado de processos e pessoas com o objetivo de criar ambientes para que produtos e serviços cheguem aos seus clientes através de plataformas digitais. Opa, opa, opa. Volta um pouquinho. Para explicar melhor, pense no seguinte exemplo. Sabe quando você faz uma busca no Google sobre clínicas dentárias na sua cidade? O resultado que aparece é uma espécie de curadoria. Sabe quando você assiste um vídeo no YouTube e magicamente aparecem outros que são muito parecidos e você também acaba assistindo? Já pensou o que acontece quando você chama um táxi no aplicativo? Por que somente os motoristas próximos da sua região são notificados? Por que houve um processo de curadoria para lhe conectar com o taxista que vai melhor se beneficiar ao se conectar com você também? Então, eu estou chamando o Uber de curadoria e estou chamando a cooperativa de táxi de gestão. São duas coisas separadas. Uma coisa é a gestão que tem o líder alfa que toma as decisões orais escritas e a outra é a curadoria que vem ajudar a gente a resolver os problemas complexos que a gente tem na sociedade. Então, a partir do livro esse novo eu passei a chamar de administração 3.0. a administração 2.0 é a curadoria ou se você quiser no popular é a modernização dos modelos administrativos. E sabe quem decide se a curadoria deu certo ou não? É você mesmo, o usuário. É você que vai dizer para o Uber se o taxista era bom, se o vídeo vai receber um joinha ou se o link do Google vale a pena ser clicado ou não. Mas quem é o curador? São as empresas que disponibilizam as plataformas para a curadoria acontecer que pode ser um aplicativo um site mas precisa necessariamente ser digital. O curador precisa do feedback das pessoas que utilizam a plataforma e esse feedback é entregue através de rastros digitais curtidas joinhas estrelinhas compartilhamentos etc. Vivemos em uma era onde é relativamente fácil criar uma plataforma digital e implementar uma curadoria isso não é mais uma barreira tecnológica lembra dos casos famosos onde pequenas startups desmontaram grandes impérios tradicionais? Pois é na maioria das vezes a disrupção ocorreu devido a uma abordagem baseado na administração 3.0 e no processo de curadoria No mundo atual nós temos duas coisas nós temos um processo que se iniciou logo quando chegou a internet que é o processo de digitalização foi a primeira onda a segunda onda é a urbanização são duas coisas separadas todas as empresas hoje quando falam em transformação digital elas sempre estão pensando só em digitalização elas não enxergam a urbanização e aí você pega vários livros que eu tenho estudado com as pessoas e tudo você vai ver todo mundo falando digitalização 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 a digitalização é pré-condição para a urbanização e aí o que tem interessante é tudo que vai sendo digitalizado começa a ser passível de urbanização o que não ainda não é urbanizado digitalizado tem mais dificuldade de ser urbanizado peraí peraí dá um exemplo prático disso quando a gente vê a comparação TV Globo Netflix YouTube eu consigo mostrar claramente o que é isso aí então vamos lá a TV Globo é uma estrutura totalmente gestão que transmite o seu conteúdo via antena quando a gente cria a Globo Play o Netflix o vídeo da Amazon o Amazon Video etc etc o que eu estou fazendo eu estou digitalizando o acervo para que as pessoas possam consumir via internet nesse momento eu não estou uberizando eu estou digitalizando é uma mudança que a gente pode chamar é uma inovação radical é radical porque porque eu estou saindo de um modelo que é um canal de ondas de ar e estou transferindo para um canal internet com várias possibilidades eu posso indicar os programas para as pessoas eu posso fazer um preço barato que todo mundo acessa pela internet eu posso botar aquele conteúdo ali eu posso fazer uma assinatura eu crio um novo modelo então realmente eu faço uma mudança radical mas quando eu olho para o YouTube eu já não estou falando de Netflix o Netflix ele é uma digitalização da TV Globo mas ele continua no modelo gestão porque existem pessoas editores do Netflix que pegam os vídeos definem quais são os vídeos que vão entrar botam que dia que o vídeo vai entrar dentro da plataforma ele continua controlando todo o conteúdo de dentro do Netflix então isso é gestão é gestão digitalizada é gestão usando ferramentas da digitalização para sofisticar a gestão funciona? funciona é bacana é bacana mas tudo que as empresas estão pensando eu conversei com pessoas na TV Globo quando eles pensam em transformação digital eles pensam no Netflix eles não pensam no YouTube porque quando você vai conversar com o canal da TV Globo ele vai dizer eu já tive experiência de conversar com algumas pessoas da organização Globo já fiz projeto para eles e tudo aí eles vão dizer assim ah não isso não tem a ver com a nossa filosofia porque o YouTube ele tem uma nova filosofia administrativa é por isso que eles dizem que não tem a ver com a filosofia o YouTube qual é a diferença? ele é a curadoria no YouTube não tem gestor carimbando o que vai entrar os usuários colocam os vídeos diretamente o acervo é descentralizado e distribuído que usa a linguagem dos rastros para definir a qualidade dos vídeos já não é mais um gestor que diz o que vai entrar o que não vai entrar e o que é bom ser destacado o que não é você já cria um outro modelo que é a curadoria que permite que você possa a partir da linguagem dos rastros de baixo para cima organizar o acervo então a TV Globo é gestão não digitalizada o Netflix é gestão digitalizada e o YouTube é curadoria eu enxergando através dessa ótica o que teria que acontecer para a Globo promover uma transformação digital se a TV Globo quiser fazer uma transformação digital para valer para ela voltar a ser competitiva ela teria que criar o Globo aí você vai me perguntar por que ela não cria o Globo porque a maneira que ela pensa a administração a filosofia da administração que ela tem na cabeça dela ela não consegue enxergar que o YouTube e aí você criaria a Globo YouTube é o futuro da transmissão de vídeos pela internet porque você tem muito mais escala você tem muito mais exponencialidade você tem muito mais diversidade que é para onde as pessoas estão querendo ir então quando as pessoas falam de transformação digital as pessoas estão falando sempre de transformação digital para o digital e não transformação por causa digital em direção ao novo modelo administrativo como no exemplo das cooperativas de táxis elas focaram em atividades praticamente inúteis diante da mudança que estava por vir e isso está acontecendo nas nossas vistas tem diversas outras empresas agindo da mesma forma hoje em dia e não percebem o perigo que espreita o autor diz que primeiramente você precisa aceitar que se a sua organização não se uberizar muito provavelmente algum concorrente vai surgir para tomar o seu mercado mas então como uberizar uma organização tradicional o autor criou algumas etapas para facilitar a uberização de uma corporação elas são sensibilização capacitação laboratório e finalmente a nova organização a questão é que o modelo de administração 3.0 é tão radical por si só que precisa ser implementado fora da organização como em uma espécie de laboratório onde quem está tentando inovar não seja impedido e contaminado pela cultura 2.0 da maioria o livro vai a fundo na descrição de cada etapa e até descreve situações onde as tentativas de inovação falharam pela incapacidade dos gestores de entenderem que inovação não é uma atividade recreativa e sim uma necessidade para se manter competitivo e vivo no mercado nós temos hoje um desafio de superação de mentalidade profunda existem pessoas que eu chamo de inquietos que por uma série de motivos subjetivos tem uma facilidade de acessar determinadas áreas do cérebro por desafio ou porque quer deixar o legado ou porque não estão tão no dia a dia assim etc essas pessoas têm mais facilidade para entender esse tipo de discurso que eu estou fazendo então eu comecei a perceber que eu deveria sair a ideia de pegar uma organização tradicional e fazer o discurso que eu estou fazendo e aí o cara vir e vai fazer a separação não funciona então eu tenho trabalhado inclusive com algumas organizações assim eu faço uma primeira chamada dos inquietos aí você me pergunta o que uma organização teria que fazer a minha sugestão primeiro é eu tenho que identificar esses perfis dentro da organização os inquietos que são pessoas que têm mais facilidade de trabalhar com administrações são pessoas que querem deixar legado são pessoas que estão insatisfeitas com o modelo atual mas não conseguem entender o que está acontecendo todos os meus alunos hoje têm esse perfil e aí tem que fazer uma formação desse pessoal para esse pessoal começar a perceber a bimodalidade então no caso da TV Globo já existe uma uberização tirando o cliente dela a situação da TV Globo é emergencial a situação da Petrobras por exemplo ela não é emergencial por quê? porque eu ainda tenho petróleo eu precisaria digitalizar a energia para depois então ser uberizada então é uma situação um pouco mais confortável porque ela tem mais tempo não existe uma curadoria de energia está começando a aparecer para você uberizar a energia então cada empresa tem uma situação diferente eu tenho que saber lidar com essa bimodalidade em situações diferentes mas é fundamental que organizações comecem a se preparar para que essa visão bimodal cresça dentro da organização e isso começa como? começa com uma capacitação e essa capacitação só vai funcionar se ela começar com os inquietos e aí ele tem que começar fazer um trabalho interno nas organizações de fortalecimento desse conceito do bimodal para que as pessoas ganhem estofo para que elas não caiam elas não sejam puxadas para a grande força e energia contrária que é o unimodal tudo continua igual tudo é uma continuidade e a transformação digital é apenas digitalizar e a gente vai continuar digitalizando o problema é que uma organização que continua assim ela vai perdendo competitividade no mercado algumas organizações começam a ter crise como foi o caso da Abril que mandou 800 pessoas embora elas sentem profundamente um problema principalmente as mais intangíveis então o que o gestor tem que fazer é começar uma capacitação dos inquietos para começar a ter a visão bimodal num segundo momento quando as pessoas já estiverem já com esse conceito um pouco mais sedimentado aí partir para o laboratório bimodal partir para a experimentação da curadoria mas é possível uberizar qualquer empresa? depende das tecnologias disponíveis para responder melhor essa pergunta o autor criou o uberômetro que são três grandes fatores que irão retardar a uberização fator 1 quanto mais complexo for o processo e envolver mais gente a ser coordenada maior será a necessidade de maturidade das tecnologias em outras palavras os algoritmos terão que ser mais complexos e se ganhará tempo em tais mercados fator 2 quanto maior a insegurança do consumidor em relação a determinado produto ou serviço mais tempo levará para se acostumar com novos hábitos de consumo fator 3 quanto mais protegido for determinado o mercado mais tempo vai levar para que se tenha o surgimento de novas organizações em função dos riscos legais envolvidos então se você está em uma grande organização que não apresenta as barreiras de proteção que nós citamos aqui comece a se preocupar com uma possível uberização porque ela já pode estar acontecendo e a sua participação no mercado pode estar sendo ameaçada mas olha só o que eu quero chamar a atenção e eu faço esse desafio para todos os ouvintes desse podcast todos eles se você me apresentar uma empresa tradicional uma só não precisa ser mais uma não uma só que tenha uberizado e que esteja hoje liderando o mercado de curadoria você pode me mandar um e-mail que eu mando um livro para você não tem nenhuma 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 empresa hoje tradicional conseguiu superar a crise da mentalidade nenhuma que começam do zero tem centenas mas uma tradicional que tenha migrado para a curadoria a cooperativa de táxi é um modelo da gestão e a gestão tem um DNA tomate por mais que uma empresa tradicional queira uberizar ela não vai conseguir porque o DNA da organização não nasce kiwi é uma semente que não nasce kiwi é essa que é a grande guinada desse novo século o que está acontecendo agora é que nós temos um DNA administrativo fora das organizações tradicionais que é outro DNA que se você plantar a semente na TV Globo não nasce YouTube você pode fazer o que você quiser dentro da TV Globo que não nasce YouTube existe uma crise plantada as pessoas não entendem estão querendo nascer kiwi plantando tomate não vai nascer explica um pouco mais sobre a inovação para o digital e a inovação por causa do digital todo o mercado está indo na direção da transformação para o digital e tem um grupo pequeno de pessoas dizendo que a transformação por causa do digital nós temos dois movimentos distintos a digitalização que é a primeira etapa e depois nós temos a urbanização e a urbanização é uma etapa que já vai ter uma terceira etapa que é o blockchain que você vai radicalizar a curadoria já no blockchain você vai aumentar o trabalho de distribuição que aí você já vai ter uma radicalização e a disrupção dentro da disrupção do ponto de vista da curadoria o blockchain seria uma inovação radical mas do ponto de vista do cara da gestão o blockchain é a disrupção da disrupção que é muito mais difícil do cara conseguir enxergar e entender então as pessoas estão eu digo sempre o seguinte você chega lá no cliente e fala assim querido e aí vamos fazer um projeto de inovação o cara fala assim ah tá beleza vamos inovar desde que não precise mudar nada vamos mudar a forma de agir desde que eu não tenho que mudar a minha forma de pensar se eu continuar pensando tudo do jeito igual eu posso mudar qualquer forma de agir e a coisa não funciona então as pessoas estão brincando de inovação só que não estão conversando com o mercado e o mercado está indo pra outro lado e é por causa disso que a gente vai começar a assistir cada vez mais falência sobre falência de empresas tradicionais você acha que hoje todas as empresas são obrigadas a inovar? sim se ela for garantir mais competitividade então não é inovação pela inovação às vezes você pode inovar e perder competitividade então quando as pessoas falam assim ah eu preciso inovar não querido você não precisa inovar você precisa ser competitivo para ser competitivo você precisa mudar alguma coisa ah precisa então você tem que inovar na direção da competitividade aí o cara vai lá naqueles congressos já ganhou o prêmio de inovação ganhou o prêmio de inovação parabéns parabéns pelo prêmio de inovação é você é o demais etc o prêmio que deveria ser ganho é o prêmio de competitividade e quem dá o prêmio de competitividade não é a empresa de consultoria que quer vender consultoria não é a empresinha de das associações né quem tem que dar o prêmio de competitividade é o consumidor aumentando você está aumentando o número de clientes os clientes estão cada vez mais engajados com você e tal é isso que é o prêmio de inovação verdadeiro que é o prêmio de competitividade você está cada vez mais competitivo no mercado e mais e mais empresas vão pedir falência como a Editora Abril por quê? porque eles não conseguem atuar e mudar a maneira de pensar e quando você chega lá bate na porta dos caras e fala querido tem que ir pra curadoria o cara fala isso não tem a ver com a nossa filosofia e a coisa mais engraçada do mundo é o seguinte uma inovação disruptiva é justamente a inovação que traz aspectos filosóficos pra finalizar quer deixar um último recado? bom então galera o negócio é o seguinte eu estou aí empenhado estou empenhado aí em criar uma comunidade dos bimodais a gente tem uma lista no WhatsApp a gente tem trabalhado com leituras compartilhadas e a gente faz esses debates a gente vem discutindo isso e depois as pessoas se animam e eu tenho um programa avançado de formação de estrategistas digitais bimodais é um programa que eu estou desenvolvendo pelo WhatsApp aulas pelo WhatsApp formando pessoas para poder entender e lidar com esse mundo de uma maneira mais sofisticada então eu convido o pessoal todo mundo que está assistindo quem quiser participar me manda um WhatsApp vou botar aqui meu WhatsApp 21-99-608-6422 me manda um WhatsApp e diz assim cara assistiu teu podcast achei muito legal você estava quero você me mandar tu me manda um WhatsApp eu te coloco no grupo você começa a participar você já começa a dar um upgrade profissional tem muito mercado aí a bolha está estourando e a gente vai ter muitas oportunidades mais para frente não é nesse momento agora semana que vem as coisas estão caminhando lentamente para visões mais sofisticadas sobre o mercado e eu convido todo mundo aí para participar e o Nepo disponibilizou uma hora de consultoria para um ouvinte do ResumoCast então se você tem um negócio e acha que poderia uberizar ele e quer saber um pouco mais sobre como fazer envie um e-mail para contato arroba resumocast.com.br explicando brevemente como é que é o seu negócio e você pode aí então ganhar uma hora de consultoria com o Carlos Nepumbuceno que é o autor do livro Administração 3.0 vamos chegando ao final do ResumoCast dessa semana mas antes deixa eu te falar do livro da semana que vem nós vamos falar sobre criatividade e o livro é pense como um friki e olha só o que é que vai acontecer no próximo episódio senhoras e senhores estão escutando e escutando-me porque o empreendedor é um horror porque nós vamos para ler e escutando-me e vejo-vos no próximo dia, semana na semana no ResumoCast eu espero vocês lá eu sou Márcio Balas tchau tchau o ResumoCast o ResumoCast fica por aqui se você gostou desse episódio entra no nosso site www.resumocast.com.br para conhecer os nossos projetos e assinar o nosso podcast gratuitamente no seu celular até o próximo ResumoCast Tchau 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 Tchau